Olá pessoal, tudo bem? Deus vos abençoe. Mais uma vez estou com vocês, o irmão Gutenberg, para aprendermos mais um pouco das escrituras. E desta feita eu quero falar sobre um assunto importante, que é o tempo da loucura que estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo um tempo de neurose, de loucura. A Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. E haveria tempos trabalhosos para a noiva de Cristo, porque ela passaria pelo um aperto. E nós sabemos que nós estamos andando na contramão da vida. Tudo para nós é apertado. Estamos andando na contramão da religião e as coisas se tornam apertado para nós. Mas o tempo que estamos vivendo é tempo de pessoas loucas. Por quê? Se você observar, uma pessoa está precisando de ajuda, as pessoas pensam em filmar o acontecimento e não ajuda aquele que está necessitado da ajuda. Isto é loucura. Se gasta mais dinheiro com cavalos e cachorro do que com o ser humano. Isto é loucura. Uma vez que o ser humano tem uma alma. E Jesus morreu pelos seres humanos, pelas pessoas, aqueles que têm alma. Porque Jesus deu prioridade à alma do ser humano. O que adianta ganhar o mundo inteiro e vieram a perder a sua alma. E cada pessoa irá prestar contas a Deus do que ele fez. Cachorro e cavalo não tem alma. Não irá prestar contas a Deus do que fizeram. Então se gasta mais dinheiro com animais do que com o ser humano que tem alma. Veja só. Você coloca um vídeo na internet falando sobre Cristo como este aqui que está. Ele vai ter poucas visualizações. Mas bote uma pessoa falando uma piadinha suja ou mesmo uma risada que vai ter não sei quantos milhões de visualizações. Isto é loucura. É neurose. Hoje as pessoas preferem corruptos do que honestos. Isto é loucura. Isto não acontecia há tempos atrás. Há muito tempo atrás isto não acontecia. Nós estamos vivendo o tempo da loucura que homossexuais, um homossexual recebe uma medalha de honra farroupilha. Como isto é loucura. nós estamos vivendo o tempo da loucura que as pessoas preferem charlatões ao invés de um profeta. Deus enviou um profeta para esta geração e o mundo será indesculpável por este sinal que Deus enviou. A ponto de até mesmo globo oculares. Pessoas que nasceram sem globo oculares tiveram seus globo oculares criados. Ao ponto do profeta perguntar para uma menina que tipo de óleo globo oculares você gostaria de ter. A menina disse eu ouvi dizer que olhos azuis são muito bonitos. Então o profeta orou e ali foi criado o globo ocular daquela menina com olhos azuis. Deus. Agora veja só como as pessoas são indesculpáveis. O que Deus fez através deste ministério era para as pessoas olharem e dizer realmente Deus enviou o sinal para o mundo. Um profeta na terra. Mas as pessoas preferem acreditar em charlatões porque eles pregam aquilo que afaga o ego das pessoas. Então você tem o seguinte. Todo verdadeiro cristão ele será reprovado por causa da palavra. Observe só o que eu estou dizendo para você aqui. Reprovação por causa da palavra. Toda pessoa que vive a palavra corretamente, testemunha desta palavra, ele será reprovado. Eu não devo ser reprovado por causa de mau testemunho. porque José foi odiado pelos seus irmãos sem motivo. Eu não devo ser odiado pelas pessoas com motivo, mas sem motivo. Agora se eu buscar viver uma vida na palavra, eu vou viver tempos difíceis e serei reprovado. Quero dar três exemplos aqui. O profeta William Branco, profeta desta era, disse que Maria foi chamada várias vezes de prostituta porque ela estava, a palavra estava se cumprindo nela. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Por causa da palavra estar se cumprindo através de Maria, então ela foi reprovada. José, não tema receber Maria como tua esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. José foi reprovado por causa desta palavra. As pessoas o chamaram e disseram, tu estás casado com uma prostituta. Reprovado por causa da palavra, por obedecer a palavra. Jesus foi reprovado várias vezes porque a palavra estava se cumprindo nele. Ele foi chamado de ilegítimo e filho de uma prostituta. Mas Deus não está preocupado com isto, o que as pessoas reprova. E eu não devo estar preocupado com o que as pessoas dizem de mim. Eu devo estar preocupado em viver a palavra. Toda pessoa que viver a palavra completa, ele será reprovado por esta geração má e adulta. Então Jesus foi chamado de ilegítimo e filho de uma prostituta que a palavra estava se cumprindo nele. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Palavra sendo cumprida, as pessoas não creem. Então busque viver a palavra. Não se preocupe com o que as pessoas dizem. Pense no que Deus vai dizer de você. O que Deus pensa de você é o que interessa. A neurose do mundo fica pra lá. Mas saiba que estamos vivendo tempos difíceis. E a noiva sempre viverá momentos apertados e chegará ao aperto maior. Falarei disto no próximo vídeo. Deus te abençoe. Deus te abençoe.